Gravar um vídeo aqui de um boné da Lacoste É o seguinte, esse boné da Lacoste Ele tem um jacaré De borracha siliconada aqui na parte lateral Tá, um jacarezinho aqui, como vocês podem ver Na lateral De silicone, borracha siliconada Tá, e um boné com A aba e a parte Toda a parte central Aqui na cor preta Tudo na cor preta E azul aqui Azul royal, azul normal, né, azul royal Como vocês podem ver E aqui do lado, desse outro lado é vermelho Na cor vermelha Tá, vermelho, preto e azul E é uma aba sanduíche, tá A aba sanduíche com Preto aqui, preto embaixo E branco aqui no meio A aba sanduíche Muitas pessoas já conhecem, já falei vários vídeos aí Sobre a aba sanduíche, como que é Que eles são dupla, tripla, né Camada de cima do tecido Camada de baixo Camada no meio, no centro Por isso que se dá o nome de aba sanduíche Aqui tem a etiqueta da Lacoste A etiquetinha aqui da Lacoste E É um boné aberto Com fecho de regulagem de velcro, tá Boné com fecho de regulagem de velcro Escrito Lacoste aqui, ó E é um boné tamanho único Porque tem o fecho de regulagem, né Fecho de regulagem de velcro Então é um boné tamanho único para adultos e adolescentes Na parte de baixo é tudo na cor preta Tem toda nessa parte interna É um boné especial De edição especial Então vem escrito na parte interna Vem escrito Na parte aqui de dentro Vem tudo escrito Especial edition Um jacarezinho Por que especial edition Porque é uma edição especial, né De qualidade Diferente De Boné Tectel Tectel De excelente qualidade E aqui tem duas etiquetas Lacoste Sports One Size Significa um tamanho único E aqui vem Outra etiqueta Com algumas outras informações Da Lacoste São duas etiquetas, né Tá E eu agradeço as pessoas aí Que estão Se inscrevendo no meu canal Comentando Dando like E compartilhando meus vídeos Valeu Obrigado E fui